Estamos de volta com o último bloco do Clube da Bola, eu quero registrar uma foto que recebemos, pode colocar na tela aí, grupo muito legal, na esquerda do seu vídeo vai aparecer o professor Edson Roberto de Souza, diretor da Federação Catarinense do Desporto Universitário, ex-presidente do Havaí Kinderman. Ali no meio está o presidente da Fedesport, Freiberg Nascimento, ao lado Aurélio Rocha dos Santos, diretor da Fedesport e o presidente da FCDU, Manuel Rebelo, segurando o troféu do Jux nessa parceria Fedesport-Jux, que deu muito certo a competição universitária e foi um sucesso lá em Itajaí, está aí a foto registrada, a parceria aí, que foi muito legal esse ano, legal demais. Ó, a gente tem no ndplay.com.br o segundo tempo do Clube da Bola, que é uma resenha que a gente fala sobre a rodada, recebe convidados especiais e essa semana tivemos o Muriqui, o Muriquing, quem lembra dele, passou pelo Havaí, passou pelo Joinville, destaque do Vasco, futebol da China, a gente fez um corte que ele, ele contando como é que foi a chegada em território chinês. Conta pra gente aí, como é que foi a tua impressão chegando na China, aterrissando lá na China? Cara, vou voltar em dois dias, tipo assim, meu pensamento era, eu saí do Atlético Mineiro, eu fui, não sabia nada, literalmente eu não sabia nada, assim, não tinha informação zero, e aí cheguei lá e tal, meu time na época tinha um hotel, né, a gente foi direto pro hotel do meu time, o time que eu jogava, e aí falei, cara, aí foi pedir uma comida e tal, o que que saiu comer? tinha uma roda, assim, de, eles tem, eles colocam uma mesa como essa, assim, aí tem uma, um negócio giratório, e coloca uma comida e você fica girando, vai tipo, petiscando, eles não são aquela coisa de, ah, bota uma colher de arroz, não, eles vão petiscando e tal, e aí eu, os caras, com um monte de comida estranha lá, eu falei, cara, eu vou, falei pro Tarot, eu quero uma pizza. aí, grilo barata, e aí eu falei assim, cara, não vou conseguir ficar aqui muito tempo não, porque assim, cara, como eu disse, tava no Atlético Mineiro, né, tava bem, jogando, com frequência e tal, o que que eu fiz? Eu vou arriscar, se der errado, eu volto pra um desse daí, desse nível pra cima. Cara, eu fui, primeiro jogo, falei assim, não volto nunca mais. Sério? Primeiro jogo, eu falei, não volto nunca mais. Cara, quando eu recebi a primeira premiação, falei, cara, não volto nunca mais. Falei pra minha mãe, pro meu pai, falei assim, cara, esquece. Ganha muito, né? Não volto nunca mais. E aí, cara, fui jogando, fui jogando, fui conhecendo a cidade, eu achava que a cidade era ruim, só que eu não conhecia uma outra parte da cidade. Aí, quando eu conheci, eu falei, ih, esquece. Tá aí o episódio completo desse podcast com o Muriqui, está no ndplay.com.br, não precisa preencher ficha, nada, é só entrar, dar o play. E curtir. Hora do abraço, temos pouquíssimo tempo, então vamos começar com os mais jovens do programa. Sérgio Badá, tem abraço. Mais jovens do programa, Sérgio Badá, tem abraço. Aí, foi bem, garoto. Um abraço pra você, meu querido papai, Marcelo Mancha. E em nome do Marcelo Mancha, todos os papais do Grupo N&D e daqueles que nos acompanham também, sintam-se abraçados. É isso. Valeu. Jorge, rapidinho dá tempo. Um abraço pra tia Lana, que fez cirurgia essa semana, pro meu querido Irineu, nosso capitão, pro Sandro Marino, que tá com a gente, e pros meus primos, Gutinho e Priscila, que estão de aniversário hoje, os gêmeos. O primo ama vocês. Kaká, tem abraço? O primo ama vocês. Kaká, tem abraço? Tem, eu tô levando um abraço pro Diego Zabio, pro Jean, o pessoal do Esporte Campeão tá sempre precisando a gente. O Jean mandou um boletim aí com informações do Carrenona e do Augusto Bauer. Um abraço pro meu pai Ricardo, amanhã é Dia dos Pais, então te amo. Beijo, seu Ricardo. Um abração pra galera lá em Antônio Carlos, ligadinha no Clube da Bola. Galera do Rifofoca, que tá fazendo um churrasco com a TV ligada. E também pro seu Rogério, meu pai. Beijão. Feliz Dia dos Pais. Até sábado que vem.